Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha vida, que hoje faz dois meses do meu acidente. Dois meses que Deus me deu mais uma oportunidade de vida. Deus só dá o peso que Ele sabe que você pode carregar. Então eu vim aqui, eu posso até me emocionar porque eu sou muito mole pra chorar, mas é sabendo que Deus existe, Deus existe. Deus existe, é porque a gente, tem gente que só pede a Deus quando tá na pior, quando tá doente, quando tá precisando. Não, você tem que agradecer a Deus todos os dias, quando você levanta, se agradeceram pelo seu acordar, o seu caminhar. E hoje, um dia que poderia, minha família tá chorando até dois meses chorando. Mas Deus me deu mais uma oportunidade, Deus disse assim, eu vou lhe dar que eu sei que você pode carregar esse peso. E eu agradeço a Deus todos os dias, todos os dias do acordar, do me deitar. Minha gente, vamos ser mais, vamos ser mais, o que eu quero dizer, mais compreensível com as coisas, compreensível com as pessoas. Não tenha vergonha de dizer, eu te amo, a um filho, a uma esposa. Chega pra um amigo e dizer, meu amigo, tá de parabéns, o seu trabalho, pelo que você faz, não tenha vergonha. Não faça, é, uma homenagem. Ah, vou fazer uma homenagem, fulano morreu, não. Se quiser fazer uma homenagem, faça ele em vida, faça em vida. Não tenha vergonha de fazer. Tem gente, a gente tem que ser mais humilde. Agradecer as pessoas, tem gente que se reta com tudo. Eu era um desses, eu me retava, mas há um tempo atrás eu fui botando na minha cabeça que a gente tem que ser mais compreensível. Pensar mais, eu tenho meus filhos. Pronto, no dia que aconteceu meu acidente, meu pensamento era, eu não vou poder criar meus filhos. Aliás, que Deus disse assim, você vai criar seus filhos, tenha força. Vocês vão andando, caminhando, mas se no sábado eu consigo, com as minhas pernas, minha coluna. Porque a minha força de vontade é maior do que a minha dor. É maior do que a minha dor. Então, vamos parar e pensar e vamos agradecer mais a Deus. Não só quando estiver doente. Agradeço a Deus quando acordar, quando for se deitar.